A vida se expressa nas mais variadas formas, nos mais distintos lugares, nas mais diferentes relações. Dessa enorme teia de relações, surgiu a espécie humana, um animal pequeno, com um grande destino. Atravessou o tempo, o espaço, redefiniu o impossível, o futuro e a si mesmo sucessivamente ao longo da história. Mas jamais perdeu a sua ligação profunda, sua origem comum com as outras espécies. E hoje, essa conexão ancestral, mais forte do que nunca, encontra um novo lugar para se expressar. O mundo dos bichos, a mais antiga conexão em seu mais novo canal. O mundo dos bichos, a mais antiga conexão em seu mais novo canal.